Fala galera, Rafa Binária, chegamos a mais um vídeo de Fórmula 1 2018 e vambora que hoje o cara acordou ansioso aqui para trazer mais um vídeo para vocês. Galera, vocês me pediram, me perguntaram, já estou no PC, beleza? E eu quero que vocês comparem bastante coisas, tá? Passei a noite inteira testando, mexendo em force feedback. Galera que está perguntando sobre force feedback, assiste o vídeo da Toro Rosso para Xbox One que eu fiz. O único vídeo que tem antes desse aí da Toro Rosso, eu parei daquela forma o meu force feedback e aí você continua. Já está tipo 95% pronto, tá bom? E aqui eu vou jogar um pouquinho para depois trazer para vocês um vídeo específico de force feedback e algumas informações, beleza? Mas vocês me perguntaram, Rafa Bin, você não abriu, você não mostrou o capacete, como que você faz esse teu capacete e tal? Então vamos lá. Eu vou editar o piloto aqui só para mostrar para vocês, tá? Essa parte eu não mostrei antes e depois nós vamos direto para a qualificação, mas eu acho que vocês queriam ver, né? Então o meu avatar é o mesmo, tá? Da vez passada, o capacete é o mesmo, tá? Desde 2016, tá? Como que eu faço? Assim, ó, tá? Então eu deixei ele dessa vez um pouco mais aquele verde amarelado, tipo da Lotus, tipo da caneca nova da Stomp Art que estão mandando para a gente, tá? Então ele estava mais para cá, espero que vocês vejam a diferença aí, para mim é clara. E eu estou jogando mais para cá, não tão verde, aqui, ó, tá? E eu estou botando a listra verde e dentro um azul também um pouquinho mais claro. Se eu fizesse invertido fica um pouco estranho, assim, fica um pouco legal, fica mais bacana e é o mesmo que eu uso, tá? A única coisa que eu clareiei um pouquinho mais dessa versão para 2018, tá? Então eu deixei o azul mais vivo, o verde mais vivo e o amarelo um pouquinho mais Lótus, tá bom? 98T, beleza? E aqui que mais nós vamos ter? Deixa eu sair daqui. Nacionalidade, número, vocês já sabem, né? O meu número, 99. O nome, o abreviado e aqui, galera, para vocês querem dar uma olhada, aqui são os nomes que eles devem chamar. Como o meu sobrenome é Ferreira, eu coloquei Ferreira, tá? Mas eu vou passar aqui devagar, depois vocês olham com calma, tá? Mas esses aqui são todos os possíveis, tá? Vou passando aqui, ó. Tem aqui, ó. Meida, Abreu, Amaral, Azevedo, Barbosa, Batista, Borges, né? Mas não tem um Rafael aqui, é uma pena, né? Ó, Dantas, Diniz, tá? Fernandes, Ferreira acabou de passar, tá? Então tem todas... Jesus, ó. Gabriel Jesus ia se dar bem aqui. O Machado, Matias, então tem bastante coisa aqui. Beleza? Monteiro. Tranquilão. E o meu vai ficar o Ferreira. Ok, galera? Os fãs estão felizes com o resultado. Você fez parecer tudo fácil. Você realmente foi com tudo no treino hoje. Está testando novos componentes? Cara, tudo muito rápido. Que... 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 Que resposta horrível. Você estava voando no treino. Acha que consegue continuar com isso durante a classificação? A tendência é essa. Vamos ver. Caramba. Ótimo. Ah... Hoje ficamos por aqui. Galera, é muito rápido pra você ler. E não foi nada fácil, não. Ela tá viajando. Vamos lá. Eu vou dar minhas primeiras impressões pra vocês. É... Depois eu passo o Force Feedback pra vocês, tá? Ainda tô ajeitando. É... Ele tá bem forte, tá? Vocês vão estranhar quando você chegar no PC. Eu chego o volante e fica duro. Então você tem que abaixar muito ele pra... Pra ficar interessante, tá? É... Outra coisa... Deixa eu só ver o que tá acontecendo aqui. Bom, não aconteceu nada. Alguém pulou comigo. Então eu tô baixando. Eu não tô conseguindo deixar ele muito ágil. Tô sentindo que... Melhorou, tá legal. Mas eu queria ele mais ágil. Nas batidas de pista, nas curvas, na volta do volante. Ele tá um pouco preso ainda, tá? Depois eu mostro pra vocês, mas... Ainda dá pra gente melhorar. Vamos lá. Vamos abrir o jogo pra vocês, tá? Essa parte do treino 1, treino 2, treino 3 é muito legal pra você conhecer a pista. Aprender a fazer o traçado, etc, etc. Mas chega numa hora que ele começa a se tornar um pouco cansativo. Tá? Cansativo demais. É... Tipo, eu na segunda temporada, eu não via a hora de acabar isso aí, sabe? De pular esse treino livre. Então, muita gente fazia, inclusive eu, nos últimos 5 vídeos. Quando eu chegava no treino livre, às vezes eu baixava um pouco a dificuldade pra passar voando logo. Fazer qualquer coisa e cair fora do treino livre. Porque é maçante você ficar lá perdendo, sei lá, 30 minutos às vezes. Porque às vezes você bota num nível muito alto. E... E você tem que bater o nível alto em tudo, né? Então não tá dando pra modificar a dificuldade. Eu espero que dê de uma prova a outra. Porque se ficar fácil, a gente vai ter que melhorar isso aí. E se não der pra mudar, a gente vai ter que recomeçar, né? Então, eu espero que pelo menos de um GP pra outro a gente consiga melhorar alguma coisa. Então é um pouco maçante, sabe? Deveria ter a opção de você fazer mais rápido, de alguma coisa assim, sabe? Eu acho chato o treino livre. Chato demais o treino livre. Muito chato. Essa é a palavra. Bem-vindos a Melbourne, onde a sessão de classificação para o Grande Prêmio da Austrália deve começar em minutos. Só isso? Então, beleza. Não precisamos pegar pesado nessa sessão. Deve ser fácil para a gente alcançar o ritmo da classificação. E essas falas não mudam, né? A tunagem que eu estou usando é essa aqui. Nem, na verdade, não é bem uma tunagem, tá? Eu nem sei se vai funcionar tão bem assim. Mas eu vou mostrar pra vocês, tá? Então, ainda não estou me sentindo muito à vontade. Mas, como eu não tirei muita volta aqui, né? Então, eu não sei que a gente faça um milagrezinho aí. Tá bom? Lembrando que nós estamos tentando chegar em uma dificuldade boa pra gente, tá? Então, a gente pode ter uma surpresa ruim, como ter uma surpresa boa. Beleza, galera? Então, vamos lá. Vamos pra pista. Vamos acelerar. Despejar o máximo de potência. Bem redondinho no Q1. Pô, ele está logo no começo. Pô, galera. Pô, galera. Pô, galera. Beleza, beleza. Foi uma boa volta aí, cara. Estou com uma expectativa boa disso aí, galera. Tá? Eu acho que foi boa, tá? Conseguimos recuperar aí a besteira que quase a gente fez ali. Vamos lá, galera. Cara, os caras já estão fazendo na casa de 1.23, devem ir pra casa do 1.22, tá? Forte o tempo, tá? Bem forte. Nós fizemos 1.24.1. Excelente. Excelente, apesar do erro lá que nós tivemos. O que eu quero falar pra vocês? Eu treinei com a Mercedes aqui nessa pista no Xbox One. Eu estava na casa de 1.20, né? Naquele sistema de tempo lá, que está tudo otimizado, pista, pneu, carro e tudo mais. E ontem aqui no PC, com a Renault, que eu estava treinando à noite com o meu amigo, com o Lecão, eu estava fazendo na casa de 1.22.500, 1.22.000 baixo. Claro que não o modo carreira. E claro, treinando pra tentar buscar um pouco de acerto, mas o que está difícil pra mim, não é difícil, a gente tem que se acostumar, é com o jogo do chassi. Tem que tomar cuidado. A traseira está saindo mais agora. E vocês viram na live, no Rouge, etc. Então, até a gente adaptar, conseguir um forte feedback bom, se sentir seguro, como a gente se sentia em 2017, fora o carro e tudo mais, né? A gente vai apanhar um pouco no começo, tá? Vamos lá. Galera, deixa eu mostrar pra vocês antes. Isso aqui é só pra quem assiste o vídeo inteiro, né? Deixa eu colocar aqui e mostrar pra vocês que a gente está... Tá, nós estamos sem ajuda, tá? E só mostrar pra vocês também o force feedback aqui, que eu estou usando por enquanto, tá? É esse aqui, beleza? Então, depois eu vou passar com calma, mas por enquanto eu estou usando assim, tá? Depois eu passo com calma, tudo certinho, como é que eu faço aqui, como é que eu faço no meu programa da Logitech. Mas só pra vocês verem, tá bom? Vamos lá? Vamos tentar mais uma voltinha? Vamos lá. Ah, voltinha não, voltou, né? Tá vendo uma frente fria aqui pra Curitiba? Vai chegar aí a 2, 3 graus esse fim de semana, então tá ventando muito aí. Tá balançando fundo aqui em casa. Nossa mãe, vai derrubar o prédio. Ó, e esse é o problema. Tá ventando demais e eu não tô escutando o carro. Uma mão na Fórmula 1, não façam isso. Agora aumentei o volume e se pegar um pouco aqui foi mal, tá? Começou pra poder fazer essa volta. O carro é bom, cara. O carro tá encostado com a Red Bull, cara. O carro é bom. É, vocês estão tendo pesadelo aqui, né? Não, é terceira, burro. Errei a contagem. Joguei uma segura e travei tudo. Mesmo tempo, galera. Mesmo tempo. Eu vou esperar passar um pouco esse vento, aumentar mais o som. Me atrapalhou demais, cara. Errei a contagem da marcha. Errei ali, travei. Galerinha do céu, hein? Quase que a gente roda a nossa primeira qualificação, tá? Muito bom. Tá bem igual o carrinho do Sainz. Eu acho que tá legal isso aí, tá? Porque eu não vou conseguir virar muito menos. Eu vou pra casa do 1,23 e olha lá. Tá? Então vai ficar bem bom. E eu realmente quero ficar na frente do Sainz. Eu não quero dar nem chance dele ser o primeiro piloto. A porrada aqui vai comer solta. Só que eu acho que esses caras vão pra casa do 1,22. Eu espero que eles vão pra casa do 1,22 pra ficar mais legal ainda. Aumentei o som da TV. Tá? Relevem um pouco. Porque já tá difícil. Carro novo. Né? Ventando. Tô escutando. Force feedback novo. Claro que lá tá claro pra caramba. Aí fica difícil. Daqui a pouco a equipe tá me enchendo o saco aí. Vamos lá. Tá muito claro no quarto. Tá muito claro no quarto. Tá muito claro no quarto. Aqui. Tmb. P atmosphere. Tmb. 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 Tchau, tchau. Essa foi a volta mais rápida. Fantástico. Não entendi nada, velho. Sério isso? 1,23, 2, cara? Fui tão rápido assim? Caramba, velho. Tô sem ação. E eu não achei que a volta foi tão boa. A volta foi boa assim, galera. Caramba, mano. Vou até pro boxe. Que isso, velho. Botar pra garagem. Rapaz do céu. Pra mim ela não foi tão boa, cara. Pra mim eu tava brigando aqui. Errei bastante coisa. Então a gente ia pra casa do 1,22. Que isso, mano. O treino classificatório terminou. Brasil! Estamos prontos pra uma corrida empolgante amanhã. Os três primeiros são Hamilton, Ferreira e Kimi Raikkonen. Por enquanto dizemos tchau. Mas só estamos começando. Não perca a largada amanhã. Rapaz, fomos muito bem, galera. Muito bem. Segundo lugar de a nossa primeira qualificação, cara. É tipo atípico o negócio, né? Eu tô surpreso. Tô feliz pra caramba. Lembra, assim, aqueles começos de temporada, né? Que a gente tem umas surpresas inusitadas. Que as equipes maiores estão trazendo suas peças. Estão usando o carro um pouco antigo. E vão pra corrida amanhã, cara. Vão pra corrida. Eu tô super feliz. Tô super feliz. Sinceramente, eu acho que eu conseguiria fazer 1,22 tranquilo aí. Porque eu achei que eu errei. Eu acertei a volta. Mas eu achei que eu não fui tão boa, né? E lembrando, né, galera. Nós estamos jogando com inteligência artificial. Eles, às vezes, correm bem. Às vezes, eles correm mal. Já mostrei pra vocês no último vídeo a nossa dificuldade. Vamos fazer essa corrida. Vamos pegar a próxima pista. E a gente vai sempre regulando pra deixar bem bacana, tá? Essa corrida pra todo mundo. Olha o Alonso ali, velho. Saudade do Alonso. Galera, então é isso. Amanhã tem corrida. Presentão pra vocês aí, tá? Presentão pra vocês aí. Espero que vocês tenham gostado. Rafa e o Bíblia ficam por aqui. Amanhã tem corrida, não. Vamos fazer o seguinte. Hoje à noite tem corrida. Gostaram ou não gostaram? Tá? Então, hoje à noite tem corrida. E... É isso aí. Eu vou trazer pra vocês hoje. Eu vou tentar trazer, por enquanto, uma carreira por dia. De vez em quando, duas. Vamos ver o que eu consigo fazer. Beleza? Eu vou já gravar a corrida. Eu já vou soltar pra vocês. Vai ser show. Beleza? Rafa e o Bíblia ficam por aqui. Aquele abraço. Fica no meu Deus. 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 Fica no meu Deus.